Se liga só nessa casa que eu acabei encontrando no meio do caminho no jogo do Red Dead Redemption. Galera, o vídeo de hoje tá insano e assim como eu, vocês vão ficar impressionado com as coisas que eu acabei vendo nessa casa. Bom, se você não é inscrito, se inscreva no canal e se você já é inscrito, deixa o joinha aí pra dar aquela fortalecida e bora pro vídeo. Bom galera, se liga só onde que eu estou de noite e basicamente essa localização aqui galera é bem sombria. Bom, primeiramente eu vou abrir aqui o meu binóculo, vou pegar meu binóculo aqui porque de repente apareceu uma coruja aqui e eu quero analisar porque sinceramente desde quando comecei a jogar esse jogo eu não conseguia encontrar essa coruja, maldita dessa coruja. E uma vez eu vi essa coruja e não consegui inspecionar ela, na verdade analisar ela e agora tive a sorte dela aparecer aqui em cima de noite. Vocês viram o detalhe dos olhos né, que fica bem amarelo brilhando. Mas esse não é o real motivo de eu estar fazendo esse vídeo, mas é basicamente essa casa aqui galera. Vou mostrar pra vocês algo muito sombrio que tem dentro dessa casa. Se liga só galera, basicamente aqui você consegue chutar a porta ou quebrar a fechadura. Se você chutar a porta, basicamente o Arthur vai arrombar a porta e se você quebrar a fechadura ele vai usar a gazula né, pra poder abrir a porta. Pra quem não sabe, essa gazula você consegue pegar ela numa missão onde você vai fazer com o Tornel lá né, ele vai dar pra você essa gazula pra você abrir uma carruagem lá, que você vai ter que seguir. Ou você pode comprar na lojinha clandestina, mas se liga só nessa casa galera. Bom, basicamente quando você entra na casa a primeira coisa que você vê é um corpo caído no chão. Eu já fiz um vídeo curto falando sobre isso, mas eu decidi mostrar pra vocês em um vídeo longo como é bizarro. Assim que você entra, você já dá de cara com esse corpo dessa mulher no chão. Se você levantar um pouco o seu rosto e olhar pra cima, é possível ver uma mão. Como se essa mão estivesse apontando para a moça que está aqui embaixo né. Bom, depois a gente vai dar uma analisada nesse corpo que está aqui em cima. Depois se você olhar para o lado, é possível você ver o corpo de uma senhora caída na cadeira aqui, morta da Silva né. E se você abaixar a sua visão um pouquinho, é possível você ver o corpo de uma criança. O que faz com que essa cena seja bem mais cruel do que já é. Basicamente ele estava brincando no momento em que tudo aconteceu. Bom galera, depois disso, em cima da mesa aqui, nessa parte aqui da mesa, era pra ter o corpo de um cara sentado. Só que o cara está caído no chão tá. Das outras vezes que eu vim, ele estava sentado na mesa. Dessa vez ele está caído no chão. Depois se você olhar mais acima aqui, é possível ver o outro corpo que eu mencionei pra vocês. Bom galera, como os corpos estão todos meio azulados e acredita-se que aconteceu alguma coisa aqui, tem bastante fumaça aqui dentro. E também a porta estava trancada por dentro, acredita-se que foi um acontecimento coletivo né. Onde a família por si só se envenenou de alguma forma né. Bom, isso aí deixa algumas incógnitas, mas se você parar pra pensar, existe essa fumaça que está aqui dentro, mas não existe algo pegando fogo. Mas se você parar pra pensar, na mesa, na pia, tem alguns pratos de comida, inclusive ali também tem um prato de comida quebrado. Então eu acredito que eles devem ter colocado alguma coisa, algum veneno, alguma coisa na comida deles, pra que a família toda pudesse morrer juntamente. O que deixa tudo mais bizarro. E eu queria muito entender o porquê que eles fizeram isso tá. Nessas épocas de 1800 e alguma coisa né, acontece que existiam muitas doenças galera, muitas pragas. Então, algumas teorias de que algumas pessoas da família pegaram a doença e coletivamente passaram um para o outro. E pra que não morresse assim de forma tão trágica, eles acabaram fazendo essa morte coletiva né. Também acredita-se em teorias galera, que basicamente eles estavam falindo, não tinham dinheiro pra manter e não conseguiam arrumar emprego. E então decidiram fazer isso para poupar a tristeza e também poupar de passar fome. Bom, é bem difícil saber ao certo o que aconteceu, já que nessa casa a gente não consegue encontrar nenhum tipo de carta pra nos dizer ao certo o que aconteceu. Bom, mas aqui galera, você consegue encontrar aqui um livro tá. Esse livro você pode pegar, porque você pode entregar para algum dos membros tá, da gangue. Uma dessas missões é a missão onde o Jack pede pra gente trazer pra ele um livro, então você pode entregar esse livro aqui. A gente consegue pegar também o cigarro de primeira e abrir a gaveta. Dentro da gaveta aqui você vai conseguir pegar uma caneta de tinteiro. E essa é uma das canetas que eu tô atrás pra poder pegar, pra entregar para a Mary Kate né. Então, essa daqui é uma das coisas que eu já encontrei tá. Depois disso galera, a gente encontra algumas cartas de cigarro e a gente pode pegar aqui também uma goma de cocaína. Mas eu não quero, porque eu não, acabo que eu nem utilizo esses itens. Então, nessa casa em específico, você vai encontrar essa cena de horror né, aqui. Mas você consegue encontrar também alguns itens que são necessários pro desempenho do jogo né, como a caneta e o livro. Bom, aqui nessa parte do armário aqui, do guarda-roupa né, você consegue dar uma vasculhada e pegar um tônico miraculoso. Isso ajuda muito na hora do desenvolvimento do personagem né. A gente sabe que o harto ele se desenvolve conforme você vai tomando alguns tônicos, alguns remédios, enfim. A gente consegue fazer isso. É um pouco triste você estar saqueando a casa de pessoas que acabou de mucar. Acabou não né, pelo tom de pele já faz um tempinho que eles morreram. Mas mesmo assim, o corpo dessas pessoas ainda estão ali. Mas e aí galera, qual que é a teoria por trás dessas mortes né, dessa casa? A localização dessa casa, não sei se eu mostrei no início do vídeo, mas ela fica bem aqui nessa região aqui de New Hanover né. Basicamente é a casa da família Osmo né. Bom galera, mas o que eu sei sobre a família Osmo quando eu fui dar aquela pesquisada, é que basicamente aqui a gente tem o corpo da avó e do neto. E aqui a gente tem o corpo da mãe e aqui em cima o corpo do pai. Não se sabe ao certo o motivo pelo qual eles fizeram isso, mas fica aí aquela incógnita do porquê teria acontecido. Bom, no meu ponto de vista, essas duas teorias em que eu andei dando uma olhada, faz sentido o fato deles estarem em falência e não conseguir mais ter como viver. Por isso eles fizeram a última refeição juntos. E também a questão das doenças que tinha naquela época né. Como até o próprio Arthur Morgan ficou doente e existia também a praga da cólera que estava rolando também. Então, além da tuberculose tinha cólera e aí muitas outras doenças. Então, acredita-se também que alguns membros da família, a criança talvez, teria pegado essa doença. E a família, para não ter que vivenciar essa perda ou qualquer outro membro que fosse, decidiram fazer isso coletivamente. Bom, galera, o vídeo de hoje é esse, mas conta aí pra mim qual é a teoria sobre essa história e sobre essa casa que vocês conhecem. Se você não é inscrito no canal, galera, deixa o like de vocês aí e se inscreva no canal. E se você já é inscrito, deixa o seu like pra fortalecer e até o próximo vídeo.